Por que é tão difícil trabalhar com a inovação no Brasil? No Brasil, a gente observa na recente pesquisa do Banco Mundial, nós caímos para a posição 123 no mundo em termos de ambiente de negócio, ambiente favorável a investimentos e desenvolvimento empresarial. É muito difícil ainda, nós ainda temos muita burocracia, muito custo, o ambiente não é favorável à inovação. E hoje a gente fala, na nossa agência, a Agência Paraná de Desenvolvimento, que é responsável pela atração de investimentos estrangeiros para o Estado do Paraná, essencialmente na área de TIC, que é o foco desse evento, a gente tem que pensar em termos de ecossistema, em termos de facilitação, em termos de menos impostos, em termos de menos burocracia, em termos de facilidade de se criar um negócio e internacionalizar esse negócio. E nós estamos falando, por que é tão difícil internacionalizar? Por que é tão difícil se globalizar? O Brasil hoje está ficando cada vez mais isolado e nós precisamos quebrar isso. Então, as empresas de TIC têm a vantagem de serem mais leves, elas não são as empresas de commodities, não são as empresas que têm que ter infraestrutura, que têm que ter carga e transporte, elas são digitais, elas são conhecimento. E o fluxo de comércio, de conhecimento, ele está crescendo até 80% mais rápido do que o fluxo de comércio de mercadorias. Então, respondendo a sua pergunta, por que é tão difícil de inovar, nós temos muitas barreiras e o Brasil não está internacionalizado o suficiente. Quando o senhor fala que é preciso conectar o Brasil mais ao mundo, a pergunta que eu faço é o seguinte, não só aqui no Paraná, mas no Brasil todo, hoje o ICMS, por exemplo, para telecomunicações, para banda larga, é absurdamente alto. O que é possível fazer para reduzir os impostos, para você reduzir essa carga tributária na banda larga e em outros serviços também, que acabam ficando com esta carga tributária pesada? Na parte de serviços, o custo realmente, se nós compararmos o Brasil com Singapura, com Irlanda, com a Califórnia, que são três polos globais, competitivos globalmente, eles têm um custo de infraestrutura e de acesso a serviços menor. A questão da carga tributária brasileira, ela vai ser apreciada pela questão da reforma tributária, mais cedo ou mais tarde. Hoje nós temos um problema de demanda, e queda de demanda gera uma situação de pressão tributária, não só no âmbito estadual, como no federal. Eu acho que aí passa por uma discussão mais estrutural. Os grandes problemas do Brasil são estruturais. O Paraná, hoje, ele tem uma diferenciação muito interessante. Nós temos a melhor infraestrutura de fibra ótica do Brasil, todos os municípios são cobertos de fibra ótica. E nós estamos em conversa com investidores, onde justamente eles observam, lógico, tem a questão de custo, mas tem o outro lado da moeda também, que é a disponibilidade de serviços de qualidade. Então, o Brasil precisa investir em infraestrutura. Aí a gente consegue também, inclusive, reduzir custo. O que o senhor está trabalhando, o que a Associação de Desenvolvimento do Paraná está trabalhando para transformar o Paraná num Estado amigo da TIC? Fantástico. A Agência Paraná de Desenvolvimento, o Invest Paraná, nós somos um serviço social autônomo vinculado ao governo do Estado. Nós somos premiados pelo Financial Times como a melhor estratégia de investimentos na América do Sul. E hoje nós somos o segundo Estado mais competitivo do Brasil, somente atrás de São Paulo. O setor de TIC é um dos cinco setores que eu trabalho como prioritários, porque ele é um setor de futuro. E nós trabalhamos com três vertentes, e-commerce, a parte de software e a parte de outsourcing de serviços. Então são três segmentos que oferecem potencial, e o Brasil esteve crescendo, em alguns segmentos, acima da média mundial. Isso faz com que as empresas estrangeiras estejam de olho. Mas aí elas olham o Brasil e começam a observar a dificuldade em fazer negócios, a complexidade do sistema tributário, a fraqueza de infraestrutura. Então nós estamos trabalhando não só na questão de atrair empresas, mas também de sensibilizar a importância de fazer reformas, de trabalhar infraestrutura e de fazer política pública. Quando a gente tem esses três elementos funcionando bem, a gente tem mercados.